Alô, alô Responde com toda sinceridade Alô, alô, alô Responde Se gostas mesmo de mim de verdade Alô, alô Responde Responde com toda sinceridade Tu não respondes que o meu coração é lágrimas Desesperado vai dizendo alô, alô Se eu tivesse a certeza desse teu amor A minha vida seria um rosal e flor Responde então Alô, alô Responde 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 com toda sinceridade Alô, alô Responde Se gostas mesmo de mim de verdade Alô, alô Alô, alô Responde Se gostas mesmo de mim de verdade Alô, alô Responde 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 com toda sinceridade Alô, alô Continuas a não responder E o telefone Cada vez chamando mais É sempre assim Não consigo ligação Meu bem Indiferente Não te importas como eles acham Não te importas como eles acham Alô, alô Alô, alô Responde Alô, alô Responde Com toda sinceridade Com toda sinceridade Alô, alô Alô, alô Alô, alô Responde 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 Se gostas mesmo de mim de verdade Alô, alô Responde Responde Com toda sinceridade A CIDADE NO BRASIL